Garota sexual, bonita e atraente, tua boca me seduz, o teu brilho é reluzente Quando olho pra você, sempre vejo uma luz, porque teu peito me fascina, tua boca me seduz O seu corpo é de mulher, o rosto é de menina, quando eu tiro a sua roupa, me alucina De todas as milhares, você é a melhor, garota provocante, te pegar não vou ter dó Garota provocante, seu sorriso é perfeito, seu olhar um diamante Garota provocante, pra provar que isso é sério, eu tomo aqui o seu brilhante Garota provocante, venha ser minha mulher, deixa eu ser o seu amante, essa é a garota provocante Todo dia eu agradeço, adoro por ter você, garota provocante, sem você não sei viver Arruma suas malas, venha ser minha mulher, pra acordar juntinho, dou o que você quiser Levo café na cama, depois do amor, e faço com carinho pra você não ser de dor Onde quer que você vá, pode crer que eu também vou, garota provocante, deixa eu ser o seu amor Garota provocante, seu sorriso é perfeito, seu olhar um diamante Garota provocante, pra provar que isso é sério, eu tomo aqui o seu brilhante Garota provocante, venha ser minha mulher, deixa eu ser o seu amante, essa é a garota provocante 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 Obrigado.